Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu disfarço, fingo estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso tá ficando sério Mistério, vou pra dizer lá Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá pressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração E aí A coração é saudade demais Nem frente só me deu tanto prazer E a coração tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Hoje eu vou se ver em início É moda, viu? É moda Essa de machucar De um judinho, meu bem De um judinho A difícil sem o teu carinho Dá pressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Nem frente só me deu tanto prazer E a coração tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Valeu, meu amor Quem gostou, faz a luna aí Sejam bons que viria esses bebês Obrigado, Ícaro e Gilmar